Simple Present, Present Perfect, Present Continuous Quando você escuta todas essas nomenclaturas de verbos em inglês Eu aposto que você fica muito perdido Fica muito perdido e não sabe identificar qual é o tempo verbal De cada um desses negócios aqui, não é verdade? Então, nesse vídeo eu vou te ajudar, meus queridos learners What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online E o mensageiro da brilhagem Você sabe o que é brilhagem, né? Se você não sabe, coloca aqui nos comentários o que é brilhagem, teacher É o seguinte Muitos alunos, muitos learners ficam na dúvida Quando escutam nomenclaturas de tempos verbais Ah, Present Perfect Aí você fica pensando, Present Perfect? O que é Present Perfect? Não sei, deixa eu dizer Ah, o Simple Past Aí você fica pensando, o que é o Simple Past? Qual que é a estrutura do Simple Past? Você não sabe nem eu O futuro com o Future, o Simple Future Sinceramente, não tenho ideia do que se trata Então, nesse vídeo eu vou te ajudar Vou colocar aqui 5, 5 nomenclaturas de tempos verbais Para te ajudar a se lembrar quando você ouvir alguém falar Ou quando alguém te perguntar E se esse vídeo for muito bom, se vocês gostarem da ideia Eu vou fazer a parte 2 Então, já deixa aqui Quero a parte 2 mesmo sem assistir o vídeo Porque eu sei que você vai gostar Vamos lá, meus queridos learners Começar com o Present Simple Ou Simple Present Você pode falar Simple Present Ou Present Simple Isso aí é o presente Tá? Presente simples Beleza, teacher Eu captei que é o presente simples Mas como que eu transformo na minha cabeça Essa nomenclatura em um exemplo de uma frase? O presente simples é a coisa que você faz Certo? O presente Vamos pegar aqui um verbo fazer Que é o do Tá? Então, eu faço Vamos trabalhar tudo com do Para vocês entenderem melhor Então, Present Simple Simple Present Já imagina I do Tá? Então, eu faço I do my homework Eu faço minha lição de casa I do my... I do the dishes Eu lavo as louças Então, são ações que você faz Tá? Então, imaginou aí I do para Simple Present Ou Present Simple O próximo é Present Continuous Present Continuous Que é o presente contínuo E aí você deve estar pensando assim Mas como assim? O presente contínuo Se é um presente que é contínuo É uma coisa que está acontecendo Né? Que tá continuando Tá acontecendo Olha só como eu tô dando ênfase No ando, no endo Por quê? Porque a gente associa, né? O ando, endo O gerúndio No inglês com o ing Não é verdade? Então, ing Ando, endo, indo Present Continuous Tá continuando Tá acontecendo Associou? Fez essa associação? Então, vamos pegar de novo O verbo aqui Do E colocar no fazendo Continuando Né? Então, do Doing Doing Olha o ing aí, ó Que é o ando, endo Né? O gerúndio Então, I Eu, né? Vou colocar aqui Eu estou fazendo Minha lição de casa I am doing My homework I am doing My homework E aí vocês percebem Percebem que eu coloquei O in Que é o verbo to be Tá? Então, eu estou Porque sem esse verbo to be O present continuous Não pode ser formado Você tem que colocar um verbo to be Aí no meio Então, I am doing Eu estou fazendo Praticamente é a tradução Do inglês pro português Percebeu? Então, ouviu falar em present continuous? Continuando Acontecendo Fazendo Então, aí você vai lembrar do I am doing E se você colocar assim Ah, ele está fazendo He is doing Ah, você está fazendo You are doing Então, nunca deixe de colocar o verbo to be Ele tem que estar junto aí com o ing Present continuous Acontecendo Indo Ando Indo Gerúndio Terceira nomenclatura aqui Que eu coloco pra vocês é Peraí, peraí, peraí Porque antes de colocar Já deixou o seu like aqui nesse vídeo Já deixou o like pra ficar feliz Já se inscreveu no canal Deu um peteleco no belzinho Que é o sininho Pra você se avisar dos próximos vídeos Já Já deixou um comentário aqui pra mim Very nice, learners So, we have to Let's keep moving Present perfect Present perfect É o presente Perfeito Tudo bem, Junior É o presente perfeito Mas como que eu transformo isso numa frase? Como que eu bato o olho em present perfect E transformo isso numa frase? O presente perfeito é assim Se é perfeito É porque tem o have Que é ter Né? Então se você tem É perfeito Vamos associar por aí, tá? Present perfect Perfeito Porque tem o have Então você vai usar o have E também vai usar um verbo, uma ação Na terceira coluna Que a gente chama de past participle Então imagina assim, ó I have done I have done Porque o done é o do na terceira coluna O Flash vai colocar aqui pra gente, né? A tabela de verbos, né Flash? Flash tá aqui com a gente Muito bem, Flash Garoto I have done my homework I have done the dishes Traduzindo tudo isso Eu fiz a minha lição de casa Eu lavei as louças E aí você deve estar pensando Mas poxa, Junior Tem o have Beleza, entendi E tem o verbo na terceira coluna Ok Mas o have aí não tem tradução Ele não tem significado de ter, por exemplo Não Não tem Porque isso aqui é uma estrutura Que vai te dar uma ideia Da frase E não a tradução Palavra por palavra É uma estrutura que Te dá ideia Contexto Então I have done My homework Eu fiz a minha lição de casa E o mais importante É que a ideia É de uma ação Que aconteceu Mas você não disse Quando ela aconteceu Você não dá O tempo Que ela rolou Né Então O que aconteceu é Fiz a minha lição de casa Basta Lavei as louças Basta Quando que isso aconteceu Não sei Só sei que essas ações Foram feitas E é só isso Se você quiser dar a ideia De tempo Quando que essas ações Foram feitas Aí você vai usar O Simple Past O Simple Past Que inclusive É a próxima aqui Simple Past Ou muitas pessoas Também costumam chamar De Past Simple Tanto faz Você inverter aí Past Simple Simple Past é a mesma coisa Aí é o passado Só que é o passado Quando você dá a ideia De tempo Então aí Ao invés de você Usar por exemplo O Do A gente está usando o Do O Do vai ser colocado No passado Que é o Did Did Passado de Do Did Então eu fiz I did My homework Eu fiz a minha lição De casa E você coloca aí Um complemento I did my homework Yesterday I did my homework Yesterday I did the dishes Two weeks ago I did the dishes Two weeks ago Lavei as louças Duas semanas atrás Presta atenção Que você viu aí No exemplo Que está o complemento Quando o tempo A ação Que o tempo aconteceu Peraí O tempo que a ação Aconteceu É isso mesmo O tempo que a ação Aconteceu Claro que você não precisa Todas as vezes Colocar o tempo na frase Mas entenda que o contexto No qual você vai inserir Uma frase sem o tempo Precisa estar claro De quando aconteceu Está entendendo? Então todo mundo ali Está falando do que fez ontem Por exemplo Ah ontem eu fiz isso Ontem eu fiz aquilo Não sei o que Aí você fala I did the dishes Então todo mundo vai entender Que isso aconteceu ontem Você não precisa colocar Quando o tempo na frase Obrigatoriamente Não precisa Mas pelo menos No contexto da conversa Tem que estar ali Dito Quando que a ação aconteceu Tá bom? Então o past simple Ou o simple past Passado Passado Did Sem have Sem verbo Terceira coluna Nem nada É a segunda coluna É o verbo No passado Então a mina falando aí É uma mina falando Muito bem Se esse vídeo Foi esclarecedor Para vocês E vocês querem A segunda parte Porque tem mais coisa Para falar aqui Tem o past perfect O future continuous Future perfect Meu Deus Quanta salada Deixa aqui nos comentários Se vocês querem a parte 2 Que eu já vou programar Para vocês Tá bom? Lá no meu Instagram Tem muito mais dicas Tem muito mais aulas de inglês E eu vou deixar aqui o link Para vocês me acompanharem lá E também me mandarem mensagens Eu respondo todo mundo Interajo com vocês Então fiquem à vontade Para me seguir lá no Instagram Alright? Eu quero que você Fique aqui nesse canal Não vá embora ainda Porque eu E o meu querido Flash Separamos aqui 2 vídeos Que com certeza Vão te ajudar muito Na sua jornada Rumo à fluência do inglês Pode clicar Clica aí Clica aí A brilhagem acontecerá Eu sou Júlio Silveira E that's it for today Thank you so much guys For watching E lembrem-se todos vocês See you around Bye